Música Bom dia pessoal, bom dia meninas e meninos O vídeo de hoje vai ser faxina, tá? Queria mostrar pra vocês os meus ajudantes de hoje Não é propaganda, nada demais É só pra mostrar o que eu vou usar na faxina de hoje, tá bom? Meus ajudantes serão escovinha Porque eu vou lavar o banheiro e vou limpar o tapete Primeiro eu vou usar pra limpar o tapete Depois pra lavar as paredes do banheiro, tá? Somente as paredes, não o vaso sanitário nem o chão Somente as paredes Borrifador Não, tá até com preço ainda Porque o meu grande tá dentro do carro E o marido esqueceu de deixar, então eu comprei esse pequeno Vou usar o borrifador pra fazer algumas misturinhas Pro guarda-roupa Lusta move Pra pia Pasta de brilho Pras misturinhas Bircarbonato Vinagre E Álcool Isso vai ser pras misturinhas que eu vou fazer, tá? Esse pozinho branco Que é tipo um Venexi ralado Eu vou jogar na roupa que eu tô batendo Amaciante Porque eu vou fazer uma misturinha com água pra pôr no meu tapete Pra ficar o tapete bem cheirosinho Esse aqui vai ser o pinho escolhido pro banheiro Lisoforme pro chão E a Jax também pro chão, gente Então hoje os meus ajudantes são esses Ah, eu esqueci ainda Tem o vinho Porque o vinho vai ser pra lavar o banheiro, tá? Não vou mostrar agora, mas vocês já conhecem o vinho, né? Então o vinho vai ser pro banheiro Esses são os ajudantes de hoje A Vi tá cuidando da pia pra mim Na parte de lavar tudo eu mostro, tá? E alguém tá bravo aqui no chão Aqui Tá bem bagunçado também Eu preciso tirar pó de tudo Eu preciso passar no camove Já peguei lençol limpo, ó Esse aqui é pra cama da Vi Esse é pra minha cama Essas fronhas também é pra minha cama E eu vou colocar uma coxa limpa hoje E vou trocar a coxa de cama da cama da Vi também O tapete Eu vou limpar com três misturinhas diferentes A primeira que eu vou usar Esse é água com vinagre Era pra mim aspirar ele Mas eu fiquei com preguiça de ir lá na minha mãe Buscar o aspirador, tá? Então eu vou passar uma água com vinagre Depois eu vou rifar água com bircarbonato E por último água com amaciante Pra dar um cheirinho E vou mostrar tudo pra vocês, tá bom? E é isso, gente Conforme a limpeza for agindo aqui Eu mostro Vou também desvaziar essa gaveta aqui, ó Que é a última que eu não desvazei ainda Eu vou tirar tudo isso aqui E vou guardar ali Fralda, pomada e lenço Porque eu tô cansada da Luna jogar tudo no chão E quando ela vem aqui nessa gaveta E ela vê que é roupa Roupa, ela não mexe mais Entendeu? Então eu vou colocar as fraldas ali Do que ela acabar se machucando Com coisas que não pode Então bora começar, né? Porque o dia vai ser longo E já é meio dia Vamos fazer a faxina? Vamos? Lavei, gente Lavei, gente Lavei Grudar nas minhas pernas Vamos fazer faxina? Não, não é grudar nas minhas pernas Não, é onde ela vai, gente É onde ela vai lá na gaveta Por isso que eu vou começar Arrumando aquela gaveta Então bora Depois eu vou mostrando pra vocês Como ficou tudo Bora começar o nosso dia Música Se inscreva no canal 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 E aí 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 Obrigado.